Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos aqueles que acompanham o programa Palavra de Deus Meditada. Nessa quarta-feira, ainda dentro do clima de Páscoa, do período pascal. Hoje nós vamos acompanhar a leitura de Atos 8, 1 a 8. Lembrando que nesse período nós estamos colocando dentro da nossa liturgia todos os atos, os apóstolos, toda a sequência desse caminho deles. A gente já viu a morte de Estevão no dia de ontem e hoje nós vamos ver também a parte da perseguição da igreja. Então acompanhem conosco. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, é muito importante nesse período a gente acompanhar a liturgia dia após dia. Se acompanharmos um pouquinho os atos dos apóstolos, vamos ver essa sequência da ação de Deus na história da igreja primitiva. E isso é muito interessante. Como já falei antes, ontem a gente viu a morte de Estevão e Saulo acolheu os mantos aos seus pés. A leitura vai dizer, e todos colocaram os mantos aos pés de Saulo. Acolher o manto nos pés quer dizer que ele aceitou, confirmou e também participou da morte. Depois da morte de Estevão, começa uma perseguição. E a leitura nos diz, todos, com exceção dos apóstolos, fugiram, se espalharam. A princípio a gente pode ver isso como uma coisa ruim, como uma coisa que não é boa. Puxa vida, todo mundo fugiu, todo mundo foi embora, menos os apóstolos que ficaram ali. Por isso, todo mundo se esparamou. Mas essa é a grandeza de Deus. Essa é a lógica de Deus. Essa é a beleza de Deus. Deus se usa desse momento, Deus se usa dessa perseguição, para que a igreja comece a se esparamar. Para que a igreja comece a ir em outros lugares. O fato dos discípulos terem se esparamado, fugiram de um lado ou de outro, fez com que a igreja começasse a se tornar universal. Começaram a pregar não somente ali, na Judéia, mas na Samaria, em vários lugares. E o evangelho começou a ser propagado. O evangelho começou a ser anunciado a todas as nações. A perseguição, que no começo parecia algo tão ruim, usada por Deus, nas mãos de Deus, se torna um impulso para a pregação dos discípulos. Muitas vezes nós precisamos ler as vicissitudes da história com o olhar de Deus. Muitas vezes nós devemos deixar Deus agir também naquilo que a gente vê, entre aspas, como algo ruim. Uma perseguição ruim contra os cristãos fez com que eles esparamassem o evangelho para todos os povos. Fez com que os discípulos anunciassem o evangelho a toda a gente. E que lindo nós vermos esse testemunho de Filipe. Filipe desce a Samaria, ensina o evangelho, faz milagres. E o que acontece? A última frase que eu acho que pode resumir tudo para nós. Era grande a alegria naquela cidade. A alegria sempre é fruto do Espírito Santo. A alegria sempre é fruto de um coração que está em Deus. A alegria sempre é fruto daquele que confia no Senhor, que colocou toda a sua confiança em Jesus ressuscitado. Aquela comunidade, aquela cidade era alegre. Por quê? Porque tinha acolhido Jesus. Se abriram ao evangelho, entenderam a mensagem de Jesus e começaram a viver conforme o jeito que Jesus quis. Nós podemos pedir essa fé para o Senhor no dia de hoje. Que a gente leia os acontecimentos, a luz de Jesus ressuscitado, que deixemos a nossa história em suas mãos. E até de perseguições, Deus pode fazer vir grandes frutos para nós. Grandes alegrias em nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto